Aproximadamente 500 gramas de batata aqui Aproximadamente 500 gramas de batata Vamos colocar as duas para pré aquecer, no caso aqui tem que ser nessa parte aquecer A temperatura de aquecimento é a máxima 230, 5 minutos nessa torrada aqui do meio Então 5 minutos Vamos para cá também Colocou aqui 200 graus que é o máximo aqui por 5 minutos Agora é só aguardar para colocar as batatas dentro Só falta 1 minuto para o pré aquecimento terminar Aqui também está quase finalizando Vamos ver se as duas vão terminar o pré aquecimento ao mesmo tempo Aqui não tem como saber, está quase no off Aqui também já está em off, já só está ventilando Então vamos lá Vamos ter que abrir aqui Pegar nossas batatas E colocar aqui em cima Na última prateleira Dessa forma aí Está terminou também Aqui tem que colocar no modo air fry Que está no modo aquecer Está no modo air fry Aqui nós temos que colocar 200 graus Que batatas são a 200 graus e não 230 E aqui nós vamos colocar 15 minutos Que é entre o 10 e o 20 Aqui 15 minutos E aqui vamos colocar nossas batatas também Do mesmo jeito Vamos abrir aqui Ligar Ligar As nossas batatas Fechar Apertar a programação batata 200 graus Por 15 minutos E já começou também Desligar a luz aqui A outra como vocês sabem não tem luz né Não tem luz interna Então vamos ver aí Como é que saem essas batatas Lembrando Que eu vou ter a cada 5 minutos Você tem que mexer as batatas Aqui eu sei como fazer isso com o cabo Aqui eu ainda não sei como é que eu vou fazer Para mexer essas batatas Aqui você vê a diferença da vedação das portas Das air fries Essa aqui da multilaser Você pode perceber No lado direito até que não tem não Mas no lado esquerdo tem Vazamento de vapor Isso aqui ajuda muito né A aumentar a temperatura deste painel né Quando sai o vapor quente vai aumentando a temperatura aqui Não tem jeito ó A porta Tá bem fechada Mesmo assim continua vazando Já na air fry Nada Absolutamente nada Totalmente vedada Chegou a hora de virar as batatas O que nessa máquina aqui é um processo até fácil Agora nessa máquina a complexidade é um pouco maior porque não vem cabo né Vamos lá Deixa ver se eu consigo pegar aqui É É complicado Eu estou me queimando Mesmo com a luva eu ainda estou me queimando É Não tem como não Não tem como mexer isso aqui não Deixa assim mesmo Se você tentar mexer essas batatas aí Você vai queimar as mãos Vamos aguardar para ver como é que fica No final das contas A multilaser acabou de disparar aqui a cineta Terminou aqui os 15 minutos Vou puxar um pouquinho aqui para a gente ver Essa aqui está terminando agora Ou seja Estão sincronizadas né Vou puxar um pouquinho aqui para ver se eu consigo Está muito quente pessoal Muito quente É As batatas estão prontas Queimou até um pouquinho mais em alguns locais Mas aqui as batatas estão prontas Vamos ver aqui como é que está O que está Aqui ainda não está não Aqui ainda falta 5 minutos Não está não Deixei mais um pouquinho vamos lá mais 5 minutos a 200 graus 200 graus 5 minutos ela consegue entregar 300 gramas de batatas em 15 minutos mais 500 gramas ela precisa de mais 5 minutinhos já aqui está pronta tem algumas até meia queimada ok, aqui estão as duas batatas essa aqui foi feita na fio essa aqui foi feita na multilase 20 minutos, 200 graus 15 minutos, 200 graus vamos primeiro pegar aqui a da fio vamos ver como ela está bem gostosa, está no ponto certinho está ótimo fez por igual colocante de linha está ótimo vamos ver está multilase eu não virei essas batatas vocês viram, eu tentei virar mas não consegui algumas até queimaram demais queimaram demais vamos ver está bom está bom queimou um pouquinho demais algumas é como vocês podem ver né um lado queimou mais o outro não porque eu não consegui virar mas apesar disso entregou boas batatas está com gosto gostoso está boa em termos de crocância textura as duas estão iguais mas em termos de sabor eu prefiro a da fio ficou mais gostosa talvez porque algumas queimaram um pouquinho aqui da multilase então eu senti um pouquinho do queimado deixa eu ver deixa eu ver essa aqui deixa eu ver essa aqui da multilase bem crocante questão de gosto da fio ficou um pouquinho mais gostosinho mas é isso aqui eu acho que foi porque eu não consegui virar o lado consegui ela queimou mais um lado que o outro